Olá, meus irmãos, Deus os abençoe do poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando nós nos encontramos aqui para esse companheirismo ao redor da Palavra. Cada um de nós que temos ao Espírito Santo dentro dos nossos corações. Nós amamos a Palavra, amamos a sua segunda vinda e nós sabemos que só há um lugar provido por Deus aonde nós podemos ter companheirismo e adorá-lo em espírito e em verdade e é ao redor da Palavra. Haveria uma verdadeira igreja sobre esta terra dentro do qual o reino de Deus seria estabelecido aqui no tempo do fim, aonde a gente diz o tempo da redenção. Quando o nosso parente redentor tomasse o título de propriedade que Adão e Eva haviam perdido lá no Éden e recuperasse esse título de proteção, melhor, esse título de propriedade que só poderia ser resgatado por um parente e por isso, de acordo com as leis de Levítico 23, Levítico 25, Veja, por isso o nosso Deus se tornou parente do homem e ao tornar-se parente, ele veio cumprir o plano da redenção. Veja, esse plano da redenção consistia em primeiro derramar seu sangue no Calvário, em seguida tomar esse sangue e levá-lo lá no propiciatório, veja, e ele então pôde entrar no santuário celestial e permanecer ali, veja, intercedendo por cada um de nós até que se cumprisse o tempo, até que o último eleito fosse manifestado sobre a terra. Depois de terminados os dias de sua intercessão, ele sai para fora, de acordo com as leis de Levítico do dia da expiação, veja, quando o sacerdote saia para fora da porta, veja, e a cada 50 anos havia uma dupla bênção, veja, não apenas o sangue era colocado sobre o propiciatório para remissão, mas também ele saia fora para declarar a redenção, veja, todos aqueles que haviam perdido suas terras, todos os escravos, todas as dívidas eram aniquiladas, veja, e cada um podia voltar para a sua terra, voltar para a sua propriedade, veja, e o mesmo tem acontecido aqui no tempo do fim, veja, depois que terminaram as eras delimitacionais, depois que terminaram os sete sábados simbólicos, veja, a trombeta de Apocalipse 10 soou, a trombeta clamando liberdade para trazer o povo de volta à sua possessão, veja, de volta ao Éden restaurado, por isso esse é o tempo para a restauração do reino messiânico, do reino de Deus em nosso coração, trazendo a igreja à condição do Éden, onde Adão e Eva eram, veja, reis sobre a terra, veja, Deus era o rei maior e Deus operava através de Adão e Eva e eles governavam toda a terra, veja, então temos uma escritura muito importante para o estabelecimento desse reino, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 19, onde diz, Veja, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, veja, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, veja, porque sabemos que toda criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a noção, a saber, a redenção do nosso corpo, então veja, esse é o plano preordenado de Deus, estabelecer o reino outra vez aqui sobre a terra, esse reino que Adão e Eva perderam lá em Gênesis, mas nosso parente redentor, através da obra de redenção, veja, agora tem aparecido fora da porta, em Apocalipse 10, com o título de propriedade em suas mãos para reclamar os seus direitos, os direitos que Adão e Eva haviam perdido lá no Éden, veja, ele não conquistou para si, mas conquistou para nós, veja, como parente nosso, veja, então ele desce a terra para reclamar a sua possessão, e em ordem, primeiro, ele chama sua rainha, ela é a redimida, ela é a comprada, por isso, todo verdadeiro cristão está gemendo, gemendo pelo quê? Para voltar à eternidade, voltar àquela condição original, àquele reino lá do Éden, que deve ser outra vez restaurado aqui no tempo do fim, por isso, prega o profeta na mensagem, a brecha, veja, preparando a igreja para receber a verdade sobre os seus, então ele diz assim, e quando a natureza e pessoas, como a Bíblia disse, estão gemendo, veja, isso mostra que há alguma coisa que não está na condição em que deveria estar, veja, eles caíram de algum lugar, agora, não necessitamos que ninguém interprete isso para nós, estão vendo? Porque, naturalmente, sabemos que foi da vida eterna que caíram, por isso, nós gememos, nós queremos voltar, veja, e perderam seus direitos à vida eterna pela queda de Adão e Eva, os quais caíram da vida eterna para a morte no Jardim do Éden, e trouxeram toda a natureza sob o domínio deles para a morte, veja, uma árvore nunca teria morrido antes de Adão, um animal não morria antes de Adão, e há somente uma coisa que não pode morrer, que é Deus, veja, porque Ele é eterno, e essa é a única maneira de podermos um dia deixar de morrer, veja, temos de ter vida eterna em nós, veja, ser filhos e filhas de Deus, por isso, esse título de propriedade, vida eterna, veja, foi isso que Adão e Eva perderam, e é isso que o nosso parente redentor veio redimir, veio comprar para nós, esse título de propriedade, vida eterna, veja, por isso, a última coisa que o anjo Gabriel, veja, viria a fazer, aquela visitação a Daniel, seria ungir o santo dos santos, que é o tabernáculo do milênio, a Jerusalém celestial, ela é a esposa do cordeiro, essa Jerusalém ungida, veja, dentro da qual, Deus estará eternamente entronizado, veja, ali dentro, tabernaculizado, porque Deus fez o homem, para comungar com o homem, a única forma de ter vida eterna, é a unção, é Deus entrando para dentro do homem, veja, e é isso que está sendo restaurado, veja, mas quando morremos, como disse na mensagem, esta manhã, por pecar, nós vendemos nossa primogeritura, e cruzamos esse abismo, veja, agora estamos fora do alcance de Deus, do outro lado do abismo, agora, claro, quando Adão caiu da morte, ele trouxe morte sobre toda a criação, agora, foi-lhe dado livre arbítrio, foi-lhe dado exatamente como a nós, para sim fazer uma escolha, veja, agora Adão e Eva, veja, no princípio, havia uma árvore, de certo e errado diante deles, e na mesma árvore, encontra-se diante de nós, ou agora, e essa mesma árvore, encontra-se diante de nós, veja, Deus não está fazendo para Adão, ou para Eva, você diz, bem, foi culpa deles, não, agora não é, é sua culpa, você não pode colocá-la em Adão agora, você tem que colocá-la em si mesmo, porque o certo e o errado, se encontram diante de você, estamos na mesma base que Adão e Eva, então veja, agora, o que acontece, quando o reino, é estabelecido dentro do nosso coração, o que acontece, quando o reino está entronizado em nossa alma, quando esse reino é restaurado em nosso coração, o que acontece, primeiro, o reino, tem que vir a mim e a você, para depois ser colocado sobre a terra, veja, agora veja, quando somos redimidos, veja, a brecha, a partir do parágrafo, 90, a seguir, 94, mas veja, quando somos redimidos, quando o reino está em nós, quando ele está habitando entre nós, veja, nós não queremos mais a nossa própria escolha, nós queremos a escolha dele, está vendo, era isso que Deus tinha lá em Gênesis, e é esse o reino que está sendo restaurado, Deus entronizado, Ele reinando, através de nós, veja, agora, Adão e Eva, queriam sua própria escolha, eles queriam, descobrir, o que era ter sabedoria, de modo que buscaram, desendá-la, isso causou morte, veja, agora, quando um homem, for redimido, ele não se importa mais com a escolaridade, ele não se importa mais com as coisas do mundo, veja, a sabedoria do mundo, ele não quer mais absolutamente, nenhuma outra escolha, Cristo foi sua escolha, e é só isso, e ele está redimido, ele simplesmente não quer mais conduzir-se a si mesmo, veja, conduzir-se a si mesmo, é isso que Deus está fazendo nesta hora, é isso que eu quero que Ele faça com a minha vida, eu não quero mais conduzir a mim mesmo, eu não quero mais a minha escolha, veja, o que aconteceu com a humanidade, quando ela quis sua própria escolha, o que aconteceu com o homem, quando ele buscou mais conhecimento, ele tornou-se incrédulo, ele tornou-se cético, ele não quis mais Deus, é o que acontece com o homem, quando ele não, ele busca sua própria sabedoria, quando ele está estribado em seu próprio conhecimento, mas o que nós anelamos, é aquela expressão do apóstolo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e é onde Cristo está, vivendo, ali a justiça, a paz, a misericórdia, a verdade, a perdão, veja, a perfeição, esse é o reino que está sendo estabelecido, é para isso que Ele veio agora, veja, é o que Ele gostaria, é o que Ele está trabalhando neste momento, veja, Ele simplesmente espera, e constata, a escolha do seu Criador, está vendo? então, Ele vai em nome do seu Criador, quando o Criador lhe diz para ir, veja, esse reino, é que Ele veio restaurar, de volta ao Éden, de volta à eternidade, de volta à paz, à tranquilidade, de volta às bênçãos, veja, a comunhão perfeita, veja, mas o homem que busca a sabedoria, quer encontrar, abre aspas, bem, esta igreja é muito boa, mas eles me pagam mais lá, de modo que vou para lá, está vendo? Como Ló, foi atrás de uma cidade próspera, veja, agora, quando Adão pecou, veja, ao dar ouvidos ao arrazoamento da sua esposa, ao invés de firmar na palavra de Deus, foi isso que fez Adão pecar, sua esposa, veja, arrasou com Satanás, e então apresentou o produto Adão, e Adão largou a palavra e se vendeu, veja, ele perdeu também sua herança, quando perdeu seu companheirismo e direito à vida, lembre-se, no dia em que dele comer-lhes, nesse dia morrereis, e quando ele perdeu sua vida, ele também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha completo e supremo controle da terra, ele era um deus da terra, Deus é o deus do universo, em todos os lugares, mas seu filho tinha essa terra, sob seu próprio controle, ele podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer tudo o que quisesse, está vendo? Mas quando fez isso, ele perdeu sua herança, veja, essa é a condição aonde nós estamos, e esse reino é que está sendo restaurado, por isso Jesus pagou o preço do Calvário, derramou seu sangue, por dois mil anos intercedeu, por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro, depois que terminou a intercessão, toma os seus direitos, desce a terra em Apocalipse 10, veja, mas agora, ele está estabelecendo, esse reino restaurado, outra vez, no coração de sua igreja, nós não queremos mais nossa vontade, nós já aprendemos o que é sabedoria humana, nós já aprendemos o que é abandonar a palavra, nós já aprendemos o que é perder a comunhão, já conhecemos a tristeza, a enfermidade, o desprezo, a morte, guerras, injustiças, tudo porque o homem deixou Deus, estamos ainda carregando a alça de um caixão, levando nossos entes queridos à sepultura, nossos amigos, o que nós queremos, é a restauração desse reino, e essa é a profecia para esta hora, e é o que ele está fazendo neste instante, dentro da verdadeira igreja, o reino de Deus, veja, sendo restaurado, por isso Jesus disse, peça, ore, venha a nós o teu reino, e é o que está acontecendo nesta hora, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, deixe aí o seu comentário, se não for inscrito, inscreva-se, deixe aí a sua opinião, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. amém, amém. amém, amém. Legenda por Sônia Ruberti